Oi gente, tudo bem? Olha aqui eu de cara inchada porque acabei de acordar e já estou aqui de frente para as câmeras Isso aqui é a pessoa entregar a cara inchada com felicidade Porque vamos fazer uma make na qual eu vou usar para gravar outros vídeos Também depois eu vou ficar o dia inteiro com ela, que eu vou sair com o maridão Então achei que era uma boa oportunidade de a gente fazer um tutorial completo Eu mostrar os produtinhos que eu gosto de usar, a maneira que eu gosto de usar E mostrar para vocês uma make que eu uso bastante nas gravações em geral E quando eu quero sair mais arrumadinha também No final gente, eu vou colocar, olha este par de brincos maravilhosos Olha o tanto que eu paguei nesse brinco, R$8,99 Olha gente, que coisa mais bonitinha Não tem lugar melhor nessa vida para comprar brinco do que na R$25,00 Então depois a gente vai colocar Sobrancelha eu já adiantei já porque é um negócio assim meio demorado na minha vida Então vamos lá Eu vou usar este produtinho da MAC que é um primer hidratante A textura dele, que ele deixa na pele aliás, é muito gostosa É o Time Check Lotion Eu não estou conseguindo deixar a lista de produtos usados aqui na caixa de descrições Porque o YouTube costuma agora parar de monetizar os meus vídeos por causa disso Então eu vou deixar o link, você acessa e vê a lista de produtos usados lá no blog É rapidinho, facinho gente Vou começar a colocar aqui, olha Esse primer maravilhoso, que é onde eu tenho mais poros aparentes Sabem que eu tenho o hábito de fazer primeiro o olho, depois pele, né? Então vou aplicar corretivo da MAC Esse é o Studio Finish, que eu estou rapando ele toda vez para acabar Meu irmão, orgulho também nos produtos O legal é já vir, ó, e ir esfumando para tirar a marcação, tá? Vou usar hoje essa paletinha da Aline Oliveira, gente Que também é uma paletinha maravilhosa E o pincelzão que eu estou amando, esse daqui é o B910 Eu vou fazer aquela make que eu adoro O côncavo marcadinho de marrom Num degradêzinho de marrom E um esfumadinho rente aos cílios Eu acho que fica maravilhoso, não fica pesado Gosto de makes neutras, porque assim eu consigo gravar vários vídeos Ou sair para qualquer lugar sem pesar muito com a roupa, sabe? Eu consigo colocar qualquer acessório, mudar a cor de batom Então eu prefiro makes mais neutras Ó, vamos fazer Vamos fazer o côncavo nesta cor Esta primeira cor de transição Amo tons quentinhos de marrom Então vou pegar este daqui E vou afundar aqui um pouquinho Vou colocando bastante aqui dentro Para bastante intensidade de cor Tiro marcação Daí ó, eu vou pegar o pincel fofinho de novo de corretivo E vou vir e vou dar uma limpadinha na pálpebra Bem pouquinho, não ó Só vou limpar bem de pouquinho, gente É como se eu estivesse usando o corretivo Com uma sombra clarinha, tá? É muito pouco mesmo Eu estou limpando mesmo a pálpebra, tá? Eu vou vir com pó facial no tom da minha pele E vou selar este corretivo Foto com o pincel com o marrom E tiro a marcação Pincel lápis e sombra marrom, ó Bem escura mesmo Vamos vir aqui, ó No pezinho Começar a traçar Bem rente aos cílios, ó Como se a gente tivesse feito um delineado com sombra Ó Bem no pezinho dos cílios Aumento o tamanho do pincel E agora vou esfumar isso daqui Pra não ficar tão marcado E pra dar aquele degradêzinho bonito A gente vem naquele primeiro marronzinho Bem begezinho E passa por cima dele E daí o que a gente faz? A gente volta com o pincel e reforça Esse marronzinho aqui Bem rente aos cílios Tudo que é esfumado Tem que ter muito capricho e dedicação E cada vez que você esfuma Você faz um resultado diferente E mais bonito fica Aquele iluminadinho certeiro aqui, ó Agora, ó Máscara de cílios E eu gosto à prova d'água Porque eu acho que curva mais Deixa o cílio mais encorpado E resiste a suor, lágrima, né? E claro que não pode faltar cílios Para os tícios Já volto já, tá? Coloquei os cílios Agora eu volto com um pouquinho Mais de sombra marrom E vou apagando a colinha E dando acabamento Reforçando, sabe? Olha como já vai ficando A coisa mais linda Agora a gente vai pra aplicação de base Que é uma base que eu confio Que vai grudar na cara E durar muito Que é a Studio Fix da MAC Ela tem uma cobertura excelente Ela tem um pouquinho de proteção solar Vou aplicar com um pincel oval Faz tempo que eu não uso Esse é o da Macrylan O B405 Bem pertinho das olheiras Eu vou aplicar o corretivo da Bruna Que também é um excelente corretivo E que funciona muito bem E essa aqui é a minha cor exata Que é a BT25 Que lançou há pouquíssimo tempo Aí eu uso Ele bem aqui, ó No pezinho do cílio Venho com a esponjinha, ó Da Macrylan E dou aquela uniformizada Posso de vir com o mais clarinho Aqui embaixo Esse é o BT20 Pra fazer o clareamento Como vocês sabem Uso e abuso Desse pozinho aqui Da mais a idosa A cobertura maior E duração longa Aí eu uso a Studio Fix Em pó Que é a irmã da base líquida Aqui, ó No restante do rosto E vou dando batidinhas assim, ó Pra contorno Vamos usar uma palitinha diferente Essa é da Ruby Kiss E ela também tem um tom acinzentado Bem bonito Na verdade já tô paquerando Essas outras cores Pra fazer o olho Que eu sou dessas Então vamos lá, ó Bem pigmentada Como é pra vídeo Eu preciso dar uma reforçadinha Pra que apareça mais Mas aí depois vai suavizando Ao longo do dia, né? Vamos finalizar a parte de baixo Essa é uma parte que eu preciso Tomar muito cuidado Porque eu tenho um olho Muito sensível Se cair pó Eu vou chorar Então Vou pegar a sombra quentinha aqui E vou, ó Com delicadeza Depositando Aqui embaixo Sem ficar fazendo muito vai e vem Pra que não voe sombra E também fique intenso, sabe? Aproveito e já junto aqui, ó Pra fazer acabamento Volto com o pincelzinho lápis E agora eu vou pôr Um pouquinho no marrom escuro Um pouquinho no preto E vou vir mais o pezinho dos cílios Agora sim Eu vou fazendo esfumadinho Basicamente pra combinar Com o esfumadinho de cima, sabe? Mas aí, ó Eu paro aqui, ó Não vou até o início Olha aqui Assim, sem nada Fica bem levinho E aqui fica marcadinho Gosto de usar dos dois jeitos Máscara de cílios Pro efeito ficar mais boneca Vamos de blush lindo Esse daqui é o Mystica Da Tracta Que tem uns brilhozinhos Muito lindos Ai, que cor linda, ó E olha o brilho que ele dá, gente É a primeira vez que eu tô usando Tô apaixonada já É muito pigmentado Olha aqui, ó Já dá brilho, tá vendo? Que coisa linda Menina, esse blush é lindo demais Nossa Essa paletinha eu não tô conseguindo desapegar É amor, né? Ai, meu Deus Vamos de rosinha também Iluminador rosinha Sinto feliz quando eu tô Com blush iluminador Sinto abençoada Sabe? E agora pra batom, Mimindo O que que a gente vai? Ah, um batom que seja nude com brilhinhos Qual que seria? Ah, um fashion meme, gente É lógico que vai combinar perfeitamente com essa make Tchau E aí Tchau, tchau. Quer um batom bafônico? Olha isso. E quanto mais você faz assim, mais os brilhos vão destacando do batom. Me fala, minha irmã. E agora vamos finalizar com um brinco belíssimo de 8,99. Olha, minha irmã. E ele é de madeira, gente. Então ele é super levinho. Olha que lindo. Ai, gente, olha que brinco mais amor. Olha que finalização linda, tá vendo? Prontinho, essa é a make aqui, ó. Que eu preparei, que eu vou usar pra gravar o próximo vídeo. E depois vou sair pra vida. Porque quando eu faço um vídeo aqui, a minha intenção é que você se inspire aí em casa. E faça também. Se jogue sem medo nas cores, na composição. E vá brilhar. Maquiagem é isso, sabe? A gente se sentir maravilhosa. E eu espero que você se sinta maravilhosa também. Fico por aqui. Agradeço você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha cheio de amor, tá bom? Se tá me vendo pela primeira vez, aí aproveita e fica por aqui. Inscreva-se no canal. E já, já tô de volta, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!